Olá, meus amores! Estou aqui na feirinha de rua da Rua Tears, tá? A feirinha da Rua Tears está ficando até umas 7h15, 7h30 no máximo aí. Diferente da da Rodrigues dos Santos, que 7h a gente já tá fechando tudo, olha. Bore, inspiração fende, caneladinho, manga longa, 18 reais, tá? Com bojo, 18. Sem bojo, sai a 15 reais. Olha só, gente, todas as cores invernais. Olha esse, fúcsia, mostarda, tem o vinho, tem o terra, tem o verde militar maravilhoso. Gente, esses bores são muita tendência, dá pra você criar looks bem legais. Olha, a calça de suplex inspiração fende está saindo a 18 reais e a calça tem tamanho PMG. O bore que é tamanho único, tá? Olha esse rosê, gente, essa banca fica em frente ao número 105 da Rua Tears. Olha só, venham conferir que é muita tendência esses bores, vocês não vão se arrepender. FYF, outra banca de rua. Essa banca fica em frente ao número 89 da Rua Tears, tá, pessoal? Olha, ao lado da loja e-bag. Calça estilo bandagem flare com nervuras na parte da cintura e uma carreira de botões, porque pra mim ela é uma releitura da calça bandagem, ela fica bem justa. Ela está saindo a 25 reais PMG. Esse cropped sai a 20 reais, só que é tamanho único. A calça de couro tem tamanho, tem nas cores do inverno, 25 reais, tamanho PMG, tá? Fez a composição com o mesmo cropped, só que num tom de vermelho, tá? Olha só, a calça bandagem, né, no verde militar, que é muita tendência. Então, tem todas as cores do inverno, conjunto, tá? De frio, está saindo a 50 reais, tamanho MG, tem no branco, tem no preto, com capuz, bem bacana, né? Friozinho ainda não chegou, mas vamos torcer pra que ele dê as caras por aqui. Olha só, bonitas as peças, essas calças estão saindo muito, gente, é muita tendência, viu? Taquiri Confecções Rua Tears, em frente ao número 54, é uma banca bem legal. Olha só, pessoal, vende esses conjuntinhos, tá? Tem esse de veludo, que está saindo a 50 reais. Esse crepe com elastano, que são esses conjuntinhos maravilhosos, muita tendência. Tem todos os conjuntos, tem tamanho PMG, tá? Olha só, esse da Oclery sai 50, esses manga curta, 35 reais, com tamanho PMG. Tem ele na manga longa, tá? Manga longa está saindo a 40 reais. Olha esse caramelo, que lindo. Esses conjuntinhos estão baixando, né? Porque eu já vi com preço bem mais alto, eu não sei, tá? Tô sentindo que eles estão baixando de valor. Olha o azul marinho, que graça, bonito, né? Nas cores do inverno, dá pra usar bastante em qualquer lugar, prático, versátil. Olha só, tem muitas cores nesta banca. O manga longa está saindo a 40 reais. Tem uma informaçãozinha de zíper, né? Então, quem prefere manga curta, compra manga curta. Tem o conjuntinho de matela C a 50 reais, tá? E tem também o de veludo, gente. 50 reais, veludo vai usar muito. Venham conferir. Pessoal, olha que dica bacana. Calça de suplex com cirrê, 25 reais, tamanho M e G. Olha só. Os croppeds estão saindo a 15 reais, tamanho único. A bomber, 25 reais, também tamanho único, gente. Mas o meu foco aqui são essas calças. Muita tendência. Olha isso. Olha as cores desta calça, gente. Suplex com cirrê. Tá vendendo muito, muita tendência. Olha só. 25 reais, com tamanho, sacoleira de plantão, varejo. Vem criar um look bem bacana com essas calças, que são inspiração marca famosa. E o precinho tá super em conta, gente. Olha esse mostarda, joga com a bomber. Fica muito legal, né? Dá pra criar vários looks. Olha só. A parte da cintura é de couro ecológico, tá? Olha que bonita essas cores. Esse verde tá muito lindo. Olha. G&R Modas, do outro lado. Logo, vão verificar. Esta banca, ela fica bem de frente pra G&R Modas, na rua Tears. Não tem erro. Olha só. Ela tem um punhozinho, também de couro, na parte de baixo. O rosê, o terra, tons invernais. Venham conhecer esta banca. A gente chama o canal do Divando no Brás. Pessoal, Ketlin Confecções, que fica na rua Tears, esquina com a rua Vitor Hugo. É uma banca que vende mercadoria de verão, vamos dizer. Esse conjunto de pantacor com crópede, tá? Está saindo a 40 reais, tamanho MG. Nós temos muitas sacoleiras que são dos estados bem quentes, né? Então, vale a pena trazer dicas também pra essa finalidade. Olha, tem todas essas cores, tá? Olha que bonitinho. O top crópede tem botãozinho. Bem verãozinho mesmo. E as estampas também estão de verão, né? Olha, tem um quadriculado no branco, tem um quadriculado no preto. Nesta mesma banca tem essa calça listrada, viscolinho, zíper do lado, sai a 40 reais. Porém, se for comprar no atacado, o vendedor faz a 35. Olha que peça bonita, chique, né? Não combinaria com esse top crópede, porque é uma peça, né? Essa peça listrada, ela traz uma leveza, uma sofisticação. Então, eu colocaria com uma camisa branca. Ia fazer um outro look completamente diferente. Olha essa preta que linda, gente. 40 reais. Se for comprar no atacado, 35. Se precisar de assessoria, chama o canal do Divando no Brás. Pessoal, confecções Naila, Rua Tears, entrada do Shopping Valtier Premium. Esse box traz top crópede, olha esse verde militar, a 10 reais, tamanho PMG. A grande novidade é esse bode de Lorex. Inspiração ao mesmo modelo utilizado pela Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine utilizou o senso tian. Eu sugiro vocês usarem com top crópede de rendinha. Fica mais elegante, não fica vulgar. Usa com saia de couro fake, com calça clochar, calça destroyed. Fica super bonito. Nessa mesma banca tem essas blusinhas de tule, animal print, a 15 reais. Todas as peças aí são tamanho único. Olha que coisa mais linda. Gente, esse bode é a grande novidade do Brás. Tá todo mundo querendo comprar esse bode. Tem ele também no animal print, o mesmo valor. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma outra loja do Valtier Premium, que também está vendendo esse bode, caso vocês não consigam comprar na banca. Beijos, obrigada. Tchau.